Está começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas com você, agradecendo muito pela sua presença, pela sua audiência. Quero deixar pra você aqui no início do programa de hoje, o versículo do dia, Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Pra você que anda em retidão, anda em justiça, anda em amor, anda em Cristo, você aí tem a torre forte que é a presença do Senhor na sua vida. Deus abençoe, um beijo grande pra você que está aí comigo. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos separar pra perguntas e respostas. É o programa que respondemos a sua pergunta, a pergunta de todo o Brasil, inclusive você pode participar anotando aí a sua perguntinha e mandando pra nossa produção, que eu quero aqui trazer ao ar a sua pergunta e junto com os pastores aqui responder. Pra participar comigo e me ajudar aqui nas respostas, quero convidar ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante, bem-vindo Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo, sempre um prazer estar aqui nesse debate tão abençoador, os telespectadores com certeza vão ser agraciados aí junto com meus amigos pastores, sempre uma alegria poder estar aqui, prazer rever o meu querido irmão. Prazer todo meu. Pra participar comigo também, ele é mestre em historicidade da religião e pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres, bem-vindo também. Olá, pastor Pablo, é sempre bom estar aqui. Eu estive recentemente em Manaus, no centenário da IADAM, Igreja Assembleia de Deus na Amazonas e um pastor desceu do púlpito e falou, o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço. Eu falei, ah é? Esse programa Antenados na Geral, assiste todos os dias. Então um abraço para os pastores de Manaus, para o pastor Jonatas Câmara e para todos os lugares onde chega a Rede Boas Novas e o programa Antenados, tem sido bênção, tem sido um seminário para as pessoas aprenderem muito acerca da palavra de Deus. Maravilha, um beijo grande para a gente de Manaus aí, já estive aí pregando algumas vezes e estou aguardando o convite de novo, viu? Eu sei que todo mundo está ligado aí. Deus abençoe o povo de Manaus, você aí pastor que está sempre conosco, família amada, um beijo grande. Vamos lá também apresentar ele que é pastor bacharel em teologia, fundador da Igreja Ministério Apostólico Tunamis e é coordenador da Base Litorânea e Agência Impacto Radical. Luiz Lucre, bem-vindo a Antenados. Obrigado, Pablo. Mais uma vez, muito bom estar aqui, né? Nessa tarde maravilhosa, né? E o desejo do meu coração que Deus possa falar, usar as nossas vidas aqui para o telespectador que está aí nos ouvindo, que vai estar vendo aí, seja completamente abençoado. Muito bom estar mais uma vez nesse programa aí e vamos contribuir com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Muito bom. Ele também, que é pastor da Igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor e fundador do projeto Soma ou Somi, Michael Palpino. Bem-vindo a Antenados à Geral. Muito bom estar aqui sempre e poder colaborar, né? Com o Evangelho, com o Reino de Deus, com o propósito de edificação e conhecimento, porque Deus é isso, é conhecimento e sabedoria. Deus abençoe a todos. Muito bem. Vamos lá então para a primeira pergunta. São dez perguntinhas aqui na minha mão. Espero que você aí, a sua pergunta esteja aqui também. Vamos lá. Pastores, por que precisamos confessar nossos pecados se eles já foram perdoados, todos perdoados? João, primeiro João 1, 9. Olha aí quem começa, João? Vamos lá, João. Já que é João, né? Já que é João, vai o João. Tudo bem, meu chará. Todo João é gente boa, tá? João Batista, João Evangelista, João Wesley e outros mais. O ato de confissão é para o nosso bem, não é uma exigência de Deus por bel prazer. Ele chegou no jardim e disse, Adão, onde estás? Ele sabia onde Adão estava? Certamente sim. Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele disse, porventura comeste da fruta que eu ordenei que não comeses? Ele disse, comi. Deus sabia que ele havia comido? Sim. Mas Deus esperava que ele confessasse. E uma vez confessando, ele estaria alcançando a libertação. A mesma coisa de Jesus, quando ressuscitou, disse para Maria, mulher, por que choras? Ele sabia porque ela estava chorando? Sim. Mas ele queria que ela confessasse, tirasse de dentro de si aquele peso. Então, o ato de confissão das nossas falhas, dos nossos pecados, são para a nossa própria libertação, para que nós nos sintamos leves, libertos e perdoados pelo Senhor. A evidência de que a pessoa foi perdoada é exatamente a confissão, porque o homem que não confessa não se arrependeu do seu pecado e não foi perdoado consequentemente. Então, em provérbios, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. A igreja católica tem uma vertente da questão da absorvição, através de uma penitência, quando a pessoa vai lá, confessa lá os pecados, vai entrar naquele confessionário e confessa ali, no caso, só para o sacerdote. E, às vezes, a gente tem essa conotação da igreja de que tem que ser para o pastor. Necessariamente, não vejo assim. Claro que a gente tem que, às vezes, abrir o nosso coração para uma pessoa que nós temos ali uma reciprocidade de credibilidade, porque nós vamos abrir o coração. Mas é importante nós, cristãos, confessarmos as nossas necessidades, fraqueza, pecado, uns aos outros, para sermos sarados, como a própria palavra diz. Então, não necessariamente tem que ser ao pastor, ao presbítero, pode ser entre os irmãos. Nós fazemos trabalhos de células, por exemplo, e tem um momento lá de compartilhar, que é isso, que é esse momento de abrir o coração, contar a sua necessidade, falar da sua fraqueza, o que é a dificuldade de perdoar. Sempre que a gente fala de pedir perdão ou confessar pecado, nós sempre levamos para uma conotação dos pecados sexuais. E, às vezes, pode ser esse, mas pode ser outro tipo de pecado. Pecado da ganância, da inveja, da soberba ou da dificuldade de perdoar. É um dos pecados que mais se tem hoje dentro da igreja, é a dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Então, quando nós confessamos, nós nos tratamos, nos saramos. E isso é importante. Então, Jesus já perdoa os nossos pecados, sim, mas nós continuamos ainda, felizmente, deixando alguns pontos e deixamos a desejar. Então, Jesus mesmo diz assim, se teu irmão tem algo contra você, vá até ele e se conserta com ele. Isso é o quê? Ele confessa, olha, eu estou com raiva de você, eu estou com ódio. E ali ele disse que se o irmão aceitar, você ganhou um irmão, você conciliou-se com o seu irmão. Então, isso é sadio. Mas é muito difícil. Nos dias de hoje, de rede social que as pessoas expõem tanto, está cada vez mais difícil as pessoas confessarem, até mesmo no gabinete para o pastor, que, às vezes, aquela confissão vira o tema da mensagem da noite do pastor. Como o Silas falou, né, Luiz, aquele que confessa e deixa, esse está perdoado. É importante enfatizar exatamente o que o pastor Silas falou, porque, às vezes, o cara está ali pensando que a graça é... Ah, estou perdoado, Jesus morreu. A graça é uma bagunça. É uma bagunça. Na verdade, a graça não é de graça, né? A graça tem o peso da responsabilidade humana e a responsabilidade humana é essa, é se enquadrar no padrão bíblico que é se arrepender, se converter, dar as costas para o pecado, não continuar no lamaçal do pecado. É por isso que Paulo disse, né, que não useis da graça para pecar, né? Então, Paulo... É, porque tem esse lado também. Isso, Paulo, ele amarrou ali o texto para não deixar nenhuma brecha e falou, porque você é os livres. Mas ele disse, mas não usei dessa graça para pecar. É importante ressaltar que é bom, né, e é necessário nós confessarmos os pecados e todas as pessoas confessaram o pecado à luz do que a palavra diz, né, à luz da Bíblia, né? Eu vejo hoje algumas vertentes dentro da igreja evangélica, pessoas fazendo menção de um pecado que já aconteceu lá atrás e trazendo maldição, meu pai, minha mãe, foi isso, eu tenho que confessar isso, eu tenho que confessar aquilo, lembrando que ele já foi perdoado, Jesus, ele já perdoou os nossos pecados. Nós precisamos, sim, perdoar os pecados, né, para que a gente venha curar. Como o pastor João falou, o propósito inicial da confissão é para curar, se libertar, ficar vazio, entendeu? Entender que passou. Jesus jogou no mar do esquecimento. No ato que eu confesso, eu também estou jogando, estou tirando da minha alma, estou tirando do meu coração e Jesus fala para mim, fala para você e fala para todo mundo, vamos caminhar de novo. A graça nos dá outra alternativa. Vamos seguir em frente, vamos caminhar, porque eu estou contigo. Tem um fator pedagógico na confissão, muito importante, né, quando você confessa ao outro, você abre a boca, fala, isso é libertador, de fato. O Augusto Curio usa muito isso nos livros dele, ele tenta conciliar o evangelho com a questão da psicologia. E a gente vê que uma das bases da psicologia é a questão de confessar, chegar e falar, abrir o coração. Obviamente, baseado, eu entendo e vejo que isso seja baseado no que tange a Bíblia, como o pastor disse. O confessar, o falar é muito difícil. A gente acha que, a gente que hoje está do lado, como pastor, que a gente escuta muito as confissões, a gente sabe o quanto é difícil um cara que, uma pessoa que está errando, chegar lá e falar, eu fiz isso. E a maior barreira é para ele. E quando, eu acredito que todos nós, num dia, já confessamos algum tipo de pecado para alguém, quando se confessa esse pecado, obviamente, a gente tira um peso, parece que divide um peso. Eu vejo pessoas que saem do gabinete extremamente diferentes do que comentou, né, e falam, e eu já escutei muito isso. Pô, pastor, que bom, se eu soubesse, eu tinha falado antes. Então, um conselho, eu acho que a todos que estão vendo esse programa, é que não tem por que você guardar dentro de você algo que pode ser resolvido. E eu cresci com uma imagem que o meu pastor era o bicho-papão, que se eu falasse, eu falava para todos os meus amigos, e o último sempre era o pastor. E a gente tinha que tentar mudar isso, fazer com que as pessoas sejam libertas. Eu falo lá na igreja que esse século, as pessoas têm guardado um pecado de estimação. Elas pecam, não confessam e vão pecando, e por não confessarem, vão pecando. E aquele pecado fica lá no cantinho, e quando ela quer, ela cuida, ela alimenta. E confessando, eu acho que corta isso. E as pessoas, as que criaram um medo do gabinete pastoral, como se ali fosse um tribunal de justiça. Penitência. É, na verdade, também, talvez essa estrutura que nós criamos como igreja, faça com que as pessoas tenham medo do gabinete. Mas Jesus instaurou, vale ressaltar aqui um dos maiores exemplos da Bíblia de perdão, Jesus instaurou um gabinete na praia, no mar de Tiberíades, e foi atrás de Pedro. O apóstolo que ele escolheu como o líder naquele momento, para ser o primeiro pastor da igreja. Pedro havia negado, caído, se fosse nos dias atuais, acho que ninguém iria atrás dele. Jesus foi, instaurou ali o seu gabinete, e perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Jesus, tu me amas agapau, como está no grego, ele respondia, eu te amo, filéu. Como é que ele ia dizer que amava agapau, se ele havia negado? Jesus, segunda vez, tu me amas agapau, ele respondeu, eu te amo, filéu. Terceira vez, Jesus entrou no jogo de Pedro e disse, tu me amas, filéu. Tu me amas a si mesmo, como irmão, fraco, mas ama. Ele disse, tu sabes que é assim que eu te amo. Depois dessa confissão, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, toma de volta o teu ministério, e ninguém vai segurar esse Pedro perdoado. Porque ele se levanta no dia de Pentecostes, prega com tanta autoridade, que quase três mil almas se convertem, porque ele ali alcançou, de fato, o perdão. Tem pessoas também que têm dificuldade de auto-se-perdoar. Aquilo que o pastor falou, Deus já perdoou. A pessoa ainda carrega o peso. Carrega o peso, né? Traz aquela, a Bíblia diz lá, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, né? Porque destruirias a ti mesmo. Então, tem pessoas que ficam ali e, às vezes, têm dificuldade de confessar, porque acha que não vai ter perdão, não. E se esquece que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Interessante também quando aquela mulher começa a lavar os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, que equivale a um óbvio. Quem muito é perdoado, isso também é uma característica do perdoado. Ele se entrega mais, ele dá mais, ele crê mais, ele se envolve mais. Quanto mais perdoado, mais entregue você se torna. Super abundou a graça. Olha mais uma perguntinha aí, pastores. O que é legalismo? Que muitas pessoas têm a interpretação errada do legalismo. O legalismo está liberado, está legalizado. Não tem nada a ver com isso. O que é legalismo dentro da teologia ou dentro do contexto cristão? Vamos lá. O que é legalismo? Quem sabe... Paulo está falando sobre o aspecto dos princípios judaicos, né? Legalismo. Então, Paulo, lá em Gálatas, ele foi e pregou a graça, trouxe a graça, mostrando que Jesus Cristo era o caminho, que todos os princípios mosaicos se tornaram obsoletos. Hoje devem ficar do caro, porque hoje cumpriram em Cristo. E ali ele... Só que Paulo vinha, ministrava sobre eles, e daqui a pouco vinham os judaizantes. Não, olha, se você não guardar o sábado, você não circuncidar. E trazia de novo. Aí Paulo falou, olha, se você voltar àquela prática, vocês vão continuar escravos da lei, escravos do legalismo. E algumas igrejas ainda não entenderam o princípio da graça. Graça não é libertinagem, mas nós estamos mais naquele princípio. O véu se rasgou. Tem igreja que está costurando o véu de novo. Está de novo costurando o véu. E a história se repete, Silas. A história se repete porque, assim como Israel criou vários pontos, os fariseus criaram mais de 300 pontos em cima do que já era difícil. Que nem eles cumpriam. E nem eles cumpriam. A igreja é a mesma coisa. A igreja começou bem, mas depois começa a criar tantas normas que nem eles mesmos conseguem cumprir. É quando coloca as normas como obrigação de salvação que é o problema. Se a pessoa quiser obedecer as normas por questões pessoais dela... Geralmente a pessoa acaba associando também a salvação, aí começa a complicar. Quando associa a salvação, que é o grande problema. É que entra o legalismo, né? Quebreu 6, quando fala do cair da graça, você é interessante, às vezes as pessoas pensam, ah, cair da graça, o cara está na bebida, está no fumo, está na prostituição. Então, cair da graça é voltar para a lei. É para o legalismo. É anular a cruz. É anular a Cristo. E voltar para a salvação pelas obras. Até mesmo o modelo de igreja, a gente fala assim, o altar. Não é o altar. Aquilo ali, o púlpito não é o altar. A gente chama de altar, mas não é o altar. É uma tribuna, é um púlpito. Mas a gente traz esse princípio da igreja romana. Que a igreja romana instituiu a lei como altar. Até hoje é o altar. Que trouxe do judaísmo. Que trouxe do judaísmo. Então, é toda uma herança que nós não temos mais ligação com isso. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Claro que a igreja é importante, o espaço é importante. Mas quando Jesus falou, vou destruir esse templo e construirei outro em três dias, estava falando de nós. Então, não que o templo não foi importante. Todo princípio mosaico, judaico, foi importante e é linda a história. E nós temos que aprender a questão da tipologia, da arqueologia, que apontam para Cristo. Usando sempre, mas você tentar restaurar, como você falou, para princípio de salvação, isso é pecado. Então, vamos finalizar esse bloco aqui. Resumindo aí essa perguntinha abençoada, você que mandou, viu? A salvação é pela graça, não é pelas obras. Deus te salvou pelos méritos de Cristo, não pelos seus. Então, vamos para um break. O Rápido Gerval, não sai daí não. Antenados, vai e volta já, já. Muito bem, estamos de volta aqui, segundo o bloco do Antenados na geral. Como sempre, agradecendo a Deus por você existir. Você aí sempre será, onde você estiver, o patrimônio da Boas Novas. Então, um beijo grande para você que participa, lembrando que você pode enviar perguntas para mim. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha. Então, manda para mim aí uma pergunta, sugere um tema para que possamos abordar aqui no Antenados na geral. Visita a nossa página no Facebook, visita o Instagram. Vá lá no canal que temos no YouTube. Tem esse programa aí, muitos programas lá para você assistir com os temas dos mais diversos. O que você imaginar, botar Antenados e o tema vai aparecer para você, te abençoar, te acrescentar e fazer de você uma pessoa com qualidade de vida, perto de Deus. Para ser sal e luz nesse mundo. O Pablo, se você me permite, desculpa, você está falando das redes sociais. Uma das redes que o pessoal pode usar, o pessoal da Zona Oeste, infelizmente é Boas Novas, saiu o sinal analógico da Zona Oeste. Vai voltar ao distanto. É o Boas Novas Play no YouTube, que passa a programação. A pessoa clica lá, Boas Novas Play. É BN Play. É BN Play e pode ver os programas ao vivo. O pessoal tem perguntado pelo aplicativo. O pessoal de Vila Kennedy, Campo Grande, todos os bairros da Zona Oeste, pegavam no canal 42, que está fora. Enquanto não entrar o canal digital, BN Play no YouTube, vai assistir ao vivo o Antenados e outros programas. Obrigado, pastor. Está aí a dica aí para você, que de repente tem algum amigo que queira ver e não está podendo. BN Play é a dica. Olha aí. O uso do óleo é obrigatório para consagração e unção? Bem, em Ísodo fala um pouco sobre o óleo, né? Mas Paulo, trazendo a luz do Novo Testamento, ele começa a falar que nós somos o sacerdócio real. Ele fala obrigatório aqui, é complicado. É obrigatório, né? Então, quer dizer, na antiga aliança fala que o sacerdote, ele usava, sim, o óleo para consagração, para unção. Hoje, à luz do Novo Testamento, nós somos o sacerdócio real. Nós, Deus, né? A habitação de Deus está em nós. Então, se Deus está em nós, a partir do momento, não há necessidade, a obrigatoriedade do óleo. Entendo eu dessa forma. Não sei os amigos, os pastores. Que não faz com que aquele que usa esteja cometendo nenhuma heresia. Com certeza. Porque o óleo é um símbolo do Espírito Santo e sempre foi usado ao longo da história judaica e ao longo da história eclesiástica também. Então, é um mero símbolo, né? Alguns derramam na cabeça, outros apenas colocam um pouco de óleo, mas é apenas um simbolismo de que aquela pessoa está sendo consagrada. Nada mais que isso. É, mas nós vemos algumas absurdas. Outro dia, eu estava vendo uma consagração que botaram um plástico embaixo, assim, um plástico, e derramaram, literalmente, uns 100 litros de óleo na cabeça da pessoa. A pessoa sai banhada de óleo. Tipo assim, acho que é para dar uma unção hiper negra. Estrago terno, estrago o cabelo, faz super unção. É exagero, né, irmão? Porque se a gente considerar que é obrigatório, e quando não tem? E a igreja, que às vezes, não tem recursos para ter, né? E se foi um local inóspito que não tenha óleo? Uma vez, eu fui na casa de alguém para orar e não tinha azeite. Aí, eu falei assim, irmão, o que é que tem? Tem aquele óleo composto. Tá bom, é 0,5% de azeite. Tá bom, meu irmão, vamos orar aquecer mesmo. O milagre... Porque também, se eu colocar poder no óleo, eu estou sendo idólatra também, né? É uma herança também lá do judaísmo. A gente estava falando, é uma herança, né? Que Davi foi ungido três vezes, né? Para ser rei. E é uma herança. Mas, como o pastor falou... Eu estou lembrando aqui, porque, assim, tudo é símbolo, né? Se é símbolo, é questão mesmo simbólica. Agora, o cara está no meio da mata. O cara está lá, quer ser batizado. Não tem água. Ele pode pegar a planta aí. Já que é símbolo, pode? O símbolo pode ser qualquer símbolo ou tem que ser símbolos específicos? Como é que funciona isso? Aí, teria que ver, né? Porque nós temos, por exemplo, um exemplo no livro Totem da Paz, que ele celebra a ceia como uma substância que existe lá. Ele não tem o vinho nem o pão. Ele pega feijão e faz o feijão, vai ser o pão. Nesse caso, não teve nenhum problema, porque o ensino que está por trás é maior do que aquele elemento... Não é o símbolo, é o que está por trás do símbolo. É o que está por trás, que é maior. Porque a ceia, o pão e o vinho, era três vezes por dia o judeu comer, fazia prática diária. Tipo, a gente almoça, depois toma um cafezinho, depois do almoço, era prática diária. O símbolo da ceia não é o elemento, é o que está por trás. É o meu corpo partindo de nós. Então, parta a sua sabedoria, a sua vida, o que você tem com o seu próximo. E essa é a verdadeira ceia. Prova que ele muda no texto. E tem pessoas que só fazem com o pão não levedado. Tem pessoas que, na ceia, só fazem com o pão que alguém fabrica. É desnecessário. Alguém fabrica só para a ceia. A questão é exatamente isso. Tanto que Jesus, no texto, de Coríntios 13, 11, ele vai falar o seguinte. Este é o meu corpo. Ele tira a conotação toda do pão. Ele não fala mais em pão, ele fala de corpo. E quando ele tira também a conotação do vinho e fala do sangue. Foi o que você falou. Só pode usar algo para representar aquilo, desde que a ideia seja muito bem imposta e o fator principal seja atingido. Lá na igreja nós fazemos muito isso. Nós sempre... Eu tenho esse lance de botar o pão... Pegar o pão sírio que não tem fermento. Tento aproximar o máximo possível. Mas eu sempre deixo muito bem claro. Tanto a questão da ceia quanto a questão do azeite. Tudo é um simbolismo. Sem perder o corpo. Só uma ressalva rapidinho. Teve um debate aqui no programa que o camarada, em determinado lugar, ele batiza as pessoas no álcool. Então, veja bem. Se o cara for cachaça... O símbolo é importante, mas não vamos... Exagerar. Não vamos exagerar. Ele batiza no álcool. E aí? Sacar fogo depois. Na verdade, os símbolos... Sacar fogo vai virar logo... Você vê que os símbolos sem obediência... O símbolo não tem poder nenhum. Às vezes você vê que o povo foi... Ah, quando tomou aquela surra lá do Espírito Esteu, pegou a arca. Vamos levar a arca agora. E levou a arca para o campo de batalha. Para eles foi problema. É, e tomou outra surra com arca e com tudo. Então, o símbolo não... São símbolos. São símbolos que devem ser cultivados, né? Porque também tem o princípio da analogia, que o óleo representa também o Espírito Santo, como a água. Elementos que estão ali. E a ceia também. A gente sempre costuma falar Santa Ceia. E às vezes nem sempre é Santa Ceia. Eu uso o terceiro Senhor. Olha aí, mais uma perguntinha. Existem pecados que Deus abomina mais do que outros? Estes não têm perdão se foram cometidos? Como é que funciona essa coisa da diferença dos pecados? Existem pecados que Deus abomina mais do que outros pecados? Tem provérbios que falam que nesses coisas aborrecem o Senhor e um ele abomina. Então, ele fala criar contenda entre os irmãos. Ou seja, isso já é a luz do Antigo Testamento. O que ele está falando? Porque Deus já entendia que nós, trazendo isso para frente, quando Jesus, nós seríamos o tempo. Jesus estava tão preocupado com a questão pessoal. Deus estava tão preocupado com a questão pessoal, com a questão humana, que ele fala seis coisas aborrecem, mas uma, cara. Ficar falando do meu irmão, trazendo um problema contra criatura que eu fiz, que eu amei. Mas é engraçado que esse pecado aí abomina Deus, mas não abomina alguns irmãos, né? Tem muita gente aí falando mal dos outros. Preocupado com coisas pequenas, engolindo coisas mais importantes como essa, por exemplo, que causa a dissensão no meio do corpo de Cristo. Preocupado abominável é a apostasia total, né? A descrença total em Deus, né? É não crer. Jesus Cristo... Os fariseus faziam isso com Jesus Cristo, né? Não cria que ele... Chamaram Jesus Cristo de tudo, né? De Beuzebú, né? Cobertor... E foi nesse momento que chamaram de Beuzebú que ele disse que... A pecado... Aquele que braço fermasse... Braço fermasse contra a expulsão. Não teria perdão. E tem pessoas que... Não tem mais. Paulo fala lá de um tipo de pessoa, em Tito 3, se não me engano, ele fala... Há homens hereges, facciosos, apostatas, né? Aos tais... Admoestai uma e outra vez. E depois o evitam, porque o tal peca em si mesmo já está condenado. Então tem pessoas que você tem um feedback ali que você fala... Meu irmão... Não quer. Não quer. Você vai falar de Jesus para o cara, o cara é um opositor. O cara é um opositor. Sempre... Para você falar, meu amigo, ó, a partir de agora... Tem muita gente... Tem um pensador, eu esqueci o nome do teólogo, que dizia que é muito injusto você falar de Jesus quatro, cinco vezes para uma mesma pessoa, enquanto muitos ainda não ouviram falar de Jesus. Então essa pessoa aí, ele não tem perdão, o pecado. Um grande detalhe também não é o pecado em si. É como você lida com o pecado, né? Porque se houver arrependimento, Deus perdoa. Então porque tem pessoas aí que pecam por deslize, porque o pecado alcançou. Tem temor ainda, né? Tem temor. Quando eu perder o temor, tem a pessoa, pô, ora por mim, eu estou fraco, estou... Esse vale a pena você continuar ali, orando e conduzindo. Mas aquele que se apostatou integralmente, não tem como. Eu estava vendo o John Bunner, o autor do Peregrino, ele falou que durante um ano e oito meses ele lutou contra um pecado. Ele estava em um ano e oito meses lutando contra o pecado até vencer. Então nem sempre você consegue vencer um pecado de cara, assim, arrancando. Fugindo, né? E João disse que o que é gerado de Deus não peca. Não peca, verdade. Mas esse não peca é não permanece pecando. Não permanece no pecado. Quanto mais, não continua pecando. Porque até você amputar o pecado da tua vida, é uma disciplina. Eu não sei se, de repente que eu vou falar que é uma besteira, mas eu tenho uma... Besteira? Muita besteira? Vai ser lixada aí. Eu tenho uma visão assim... Aqui não tem perdão. Não existe um pecadinho nem um pecadão. Só que, quando eu tento entender essa história de pecado, e até quando o Lucas mandou as perguntas, eu fui ler um pouco. Eu não sei se a gente pode separar dessa forma, de repente, para deixar só bem claro para quem está vendo a gente. Uma coisa é um pecado. Outra coisa é uma abominação. E outra coisa é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eu acho que eu separo essas três formas. Tipo, pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Agora, a abominação... E a Bíblia fala sobre questões que são abomináveis. Fala também sobre a questão do homossexualismo. Isso é abominação diante de Deus. Abominação. Então, daí eu já vejo que já é algo totalmente diferente do que é um pecado. Do que é um pecado de matar, roubar. Claro que ninguém está aqui julgando. Estou tentando separar isso para deixar bem definido. Eu não sei se essa definição é correta ou não é. Perfeita. E blasfêmia é aquilo que não tem perdão. Eu escrevi isso no meu livro, no Somosome, que é atribuir ao diabo uma obra que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. E Jesus ficou revoltado naquele dia. Mais uma perguntinha aqui. A quinta pergunta que diz o seguinte. Por que Deus permite que passemos por provações e tribulações? Porque nos ama. Para nos aperfeiçoar. Então não é negativo. Provação e tribulação não é mal. Não é ruim. É treinamento. É ruim passar, né? É treinamento para ser um bom saudade de Cristo. Agora, é claro... Ninguém passa feliz, né? Agora, é claro que a gente precisa também entender alguns contextos, né? Porque eu também creio que diz a palavra que Deus é autor de toda a boadade e todo o dom perfeito. Então tudo aquilo que é bom vem de Deus. Às vezes uma tribulação para nós sermos aperfeiçoados é bom. A Bíblia também fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele traz coisas mais. Ele quer destruir. Mas às vezes nós, seres humanos, as pessoas que estão nos assistindo nessa tarde aí, às vezes o próprio sujeito faz caminhos errados, faz coisas erradas e quer atribuir algo a Deus. Exemplo, o sujeito ganha 4 mil reais, 2 mil reais e tem uma dívida e quer gastar 4 mil reais. Ele vai se entranhar todo numa dívida e vai atribuir. Olha a provação que eu estou passando. Olha que Deus fez comigo. Deus não fez nada. Ele não tenta e de ninguém é tentado. Ninguém é tentado. Aí é tentação uma coisa. Agora, permitir, vontade permissiva de passarmos por provações para nos ensinar. É igual um pai. É um pai que às vezes educa o filho através da disciplina, corta alguma coisa dele, ele traz a ele um sofrimento, entre aspas, e ele vai aprender com aquilo. E você vê que a tribulação nas Escrituras parece que tem a ver com a obra de Deus. Quando a pessoa está ali fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, ele passa por tribulação. A provação já tem a ver mais com a pedagogia de Deus na vida do homem e em outras circunstâncias. Então dá para entender o que é tentação, o que é provação, o que é tribulação. Por exemplo, Jó didaticamente, ele passou por uma provação. Ele saiu melhor. Provação. Ele saiu melhor, o Jó antes era de um jeito, quando ele passou pela provação, ele saiu melhor. E outra coisa, as provações também são para a glorificação de Deus. Perguntado, por que esse homem nasceu cego? Seu pai pecou? Ele pecou, não. Mas para que a glória de Deus se manifeste. Então, certos tipos de provações que nós passamos, quando é como o pastor muito bem colocou, da parte de Deus, no final da provação nós vamos exaltar quem? Vamos exaltar ele. Então, Jó passou por aquela provação, mas no final ele foi exaltado e Deus também foi exaltado e o diabo foi envergonhado. O que é prova? O que é prova? Prova é algo instituído pelo MEC, instituição de ensino, que vai fazer com que no final ou o sujeito sobe de nível ou continua no mesmo nível. E a prova, para o cristão, por muitas das vezes é a mesma coisa. Ela vai dizer se você vai subir um nível ou se você vai continuar um nível. O soma é o soma, né? O soma é o soma. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Aprovação, tribulação e a tentação tem a ver com a carne, né? Com os desejos, com as inclinações da carne. Se o cristão compreender a aprovação, ele vai sair fortificado. Se ele não compreender, não tiver uma ligação em um princípio bíblico, acaba ele realmente indo para o fundo do buraco. Mais um break, vou prestar para o intervalinho. Tem mais perguntinhas aqui, mais cinco perguntas. Espero que a sua esteja aqui na minha mão. Então, não saiam. Então, que a Antenados vai e volta já, já. Mais uma vez, com muita alegria, estamos de volta aqui. Terceiro bloco do Antenados ao geral. Você que está chegando agora. Estamos aqui respondendo a pergunta que o telespectador nos enviou. Então, estou aqui com dez perguntinhas. Toda segunda-feira, respondemos aqui as perguntinhas. Durante a semana, tem vários temas que abordamos. Tem notícias também. Notícias que bombaram a semana. A gente está aqui para debater temas dos mais diversos. Temas sociais, teológicos, temas da igreja, cotidiano. Todos os temas abordamos. Esse programa aqui é seu. Esse programa é o programa que exalta a palavra de Deus. Que contextualiza. Que a gente usa o Evangelho, a Bíblia, para dialogar com o mundo que a gente vive. Então, fique sempre ligado no Antenados ao geral. Não perca. Um beijo grande para você que está sempre participando comigo, conosco. Que manda mensagem de gratidão. Então, beijo grande, viu? Pastores, a palavra diz que devemos amar o próximo. Mas, ao mesmo tempo, diz que não devemos amar ao mundo. Podem explicar a diferença, por favor? Claro, minha querida. Com muita gentileza. Como é que diferencia amar o mundo e amar o próximo? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênio. Nós, as pessoas. E a mesma Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem é mundo e quem é mundo aí? Mundo versus mundo. Então, existe vários mundos. Mundo, pessoas. Deus nos amou. Existe o mundo criação, o mundo pessoa, o mundo sistema. Então, existe muitos mundos. Muitos mundos. Mas, nesse caso, aí seria um dois. Que seria o mundo que Deus amou, as pessoas, a sua criação, que caiu e que se contaminou com o pecado. Ele amou e deu o seu próprio Filho para resgatá-lo. Quando ele diz, não ameis o mundo, através de Tiago, quer dizer, não amar o que as pessoas fazem, as práticas mundanas, o secularismo, aquilo que o mundo quer que você aceite como correto, que é o que está acontecendo agora na mídia, com diversos grupos LGBT, X e etc, que querem impor determinadas normas que nós não somos obrigados a aceitar. Agora, eu amo aquelas pessoas, claro, devo, devo, eu sou obrigado a amar, porque Deus diz que nós devemos amá-las, como pessoas, mas não amo as práticas, não amo os pecados. Então, o mundo que eu não devo amar é o mundo sistema pecaminoso, aquilo que me afasta do Criador, esse mundo, que o mundo valoriza, são as coisas que o mundo valoriza, a vaidade, a arrogância, o egoísmo, a inveja, esse sistema pecaminoso. É que a palavra também fala, né, que o mundo jaz é do maligno, não significa que o mundo é do maligno, esse jaz é, significa que está sobre influência de, né, então, que Deus não quer que a gente ame esse mundo que está sobre a influência das coisas que o inimigo tem atuado. Então, Deus quer que a gente ame um ou outro, que ame o próximo, mas o resto, a gente vem relativizar, ame a próximo, ame a Deus, e é isso que eu desejo de Deus. Deus quer ser amado no próximo, e essa aí é o centro do Evangelho. Você começou com a definição aí, muito interessante, você falou, então, existem alguns mundos, a verdade é essa. Que mundo nós queremos viver? Um mundo instituído por Deus, um mundo que as pessoas pecam, que as pessoas não querem nada com Deus, que as pessoas blasfemam. Então, a verdade é essa. O Estratagema de Deus, um rapper aí que canta, ele falou algo muito interessante, que é a graça da garça, que é a graça de andar em meio a lama sem sujar as vestes. Então, é exatamente isso. É amar as pessoas que estão no mundo, de repente ter um contato ali, evangelizar, mas ter cuidado para não se contaminar com esse mundo, não praticar as coisas que eles fazem. Você vê na oração sacerdotal, João 17, que fala, não peço que os tire do mundo mais, que os livre do mal, que é essa graça da garça, literalmente. É o que a palavra de Deus fala sobre batalha espiritual, pastores? Fala muita coisa. De Gênesis e Apocalipse. Como sei que estou vivendo uma batalha espiritual? Paulo fala, a igreja hoje em dia, muitas pessoas têm deixado de lado esse princípio de batalha espiritual. A igreja está em guerra, a igreja está em batalha. A Bíblia diz em Efésios que os principados e potestades estão nas regiões atmosféricas e atuando de forma organizada. São reinos, governos hierárquicos. O inferno, não pensem que o inferno é bagunça não, porque não é, ele é organizado. Eles têm estratagemas, Satanás atua em várias frentes, seja na frente de domínios de drogas, de domínios de prostituição, de exploração, tudo isso, até mesmo na corrupção. Por que Paulo diz que nós devemos orar pelos governantes, orar por todos, para que tenhamos uma vida sossegada? Ainda que o cara seja lá o herégeo que for, mas nós temos que orar por ele, pelos líderes políticos, porque esses homens são influenciados 24 horas por espíritos contrários. Por todo o estado, para criar leis que vão prejudicar o povo, então para desvio de toda essa corrupção, claro que eles têm culpa também, não estou aqui jogando tudo na conta do diabo, mas nós temos que orar. E como é que a pessoa sabe que está em batalha espiritual? Bem, ela indo na igreja, havendo alguma manifestação, havendo algo que, ali, legiões que vão se manifestar pelo poder de Deus, vão falar e vão confessar o que estão fazendo na vida daquela pessoa. Por isso que as igrejas hoje, é importante ter trabalho, sim, de oração, de libertação, porque esses principados atuam. Tem pessoas aí que chegam a ter falanges de espíritos caídos, de demônios, de espíritos caídos, que precisam ser repreendidos no nome do Senhor Jesus. Então, muitas igrejas estão deixando de lado isso. E Paulo diz em Efésios sobre as armaduras. Ele pega lá o soldado, faz aquela analogia, a espada do espírito, o capacete da salvação. Então, para nós, estamos em guerra e temos que ter essa ligação. Enfermidades, casamentos sendo destruído, desemprego, tudo isso está com conotação nessas batalhas espirituais. O que a Bíblia diz sobre batalha espiritual? Muita coisa. Em números 17, se não me engano, Moisés está no monte com as mãos levantadas e Josué está na peleja contra os amalequitas. Quando Moisés levanta as mãos, eles vencem. Quando Moisés baixa a mão, eles perdem. Como entender isso, se não o mundo espiritual? Um exército de peregrinos rodeia a cidade de Jericó durante sete dias. No sétimo dia, rodeia sete vezes e a muralha, que é intransponível, penetra no chão e cai. Sem interferência, sem bomba atômica, sem bombardeio, sem artilharia, sem nada. Simplesmente pelo poder da fé. O que é isso, se não a batalha espiritual? Josafá coloca na frente crianças e meninos e sacerdotes tocando uma banda. Qual é a infantaria, qual é o general que vai colocar os músicos na frente? Só um louco. E às vezes as coisas de Deus são loucas para confundir as sábias. E Josafá vence aquela guerra com um exército de músicos e crianças. O que é isso, se não a batalha espiritual? O que ocorre é que, por muitas das vezes, nós como igreja, temos deixado essa questão da batalha espiritual. A pregação triunfalista tem tomado conta dos templos das igrejas e tem esquecido isso. Por exemplo, os livros, por muitas deles de autoajuda, tem deixado de ler o Totem da Paz, um livro histórico. O Fator Melquisedeque. O Fator Melquisedeque. Então, quer dizer, eu ontem pregava sobre, segundo a crônica de capítulo 32, que fala sobre o rei Ezequias. E a gente pode ver que no final daquela batalha, 185 mil homens são mortos por apenas um anjo que o Senhor manda. Então, vivemos o tempo todo em batalha espiritual. Porque o diabo, verdadeiramente, ele coloca o tempo todo. O anjo, ele quer roubar, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. E o propósito dele é esse. E como é essa luta? É no espírito, ela é espiritual. Eu vejo que essas grandes lutas e batalhas espirituais não acontecem do lado de fora, acontecem do lado de dentro. A maior batalha está aqui, dentro de nós. O diabo humano, às vezes, eu lembrei do padre Fábio de Belo, que tinha um cara oprimido. Aí perguntaram para ele, padre, vem cá, vai lá ajudar ele. O cara está todo oprimido ali no canto. Ele falou, poxa, eu já abasto os meus próprios demônios, cada um com seus demônios. Pabllo, nós temos, nós temos, é isso aí mesmo. Mas isso aí é um ato de frouxidão. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu poder para... Aí que está, tem muitos, não é só padre não, tem muitos pastores que falam assim, irmão, deixa o diabo quieto lá, não mexe com ele não. Eu estou aqui na minha, ele está... Irmão, mas tem pessoas oprimidas na igreja. Mas não foi essa a conotação, a conotação do padre é que ele... O maior inimigo é ele. Eu creio que nós temos três grandes inimigos. Verdade. O terceiro é o diabo. Mas olha só. O segundo, pera aí, o segundo é o fofoqueiro. E o primeiro sou eu, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Tudo bem, mas tem pessoas... Diabo, fofoqueiro... Diabo humano é o pior diabo. Mas lembre-se que Jesus, ele atravessou uma tempestade para expulsar demônios de um homem que estava no cemitério. A igreja assistiu, Jesus expulsou demônios, Paulo expulsou demônios, aquela menina que tinha um espírito de adivinhação. Então, esses demônios continuam atuando. Eu tenho várias experiências de culto de libertação, de famílias que estavam sendo oprimidas. Uma vez eu estava orando... Que é vindo também por legalidade da pessoa. Sim, claro, mas você tem que ajudar. É dentro dela. Fraqueza. As pessoas, às vezes, não têm conhecimento. As pessoas vieram de práticas religiosas, trouxeram isso, né? De famílias, maldições. Próximamente, por favor, concordo com isso. Então, mas tem pastor que fala assim, irmão, não vamos orar, deixa isso quieto. Não, tem que orar, tem que manifestar. Não é ficar entrevistando o diabo, mas tem coisas que... Jesus, ele conversou com os demônios. Quando ele chegou ali, falou assim, já vinhaste nos atormentar, Emmanuel? Ele falou, olha, ainda não é chegada a nossa hora. Aí Jesus falou, bom. Aí Jesus perguntou, quem são vocês? Somos legião, porque somos muito. E ali depois, olha que coisa absurda. Os demônios fizeram um pedido a Jesus. Permita-nos que entram em mim. Rogaram. Rogaram, né? Primeira adoração. Eles adoraram Jesus. Primeira, eles adoraram Jesus. Não foi o demoniado que adorou, foi os demônios que adoraram. Reconheceram o senhorinho de Cristo. Porque Jesus Cristo é senhor até do inferno. Ele é senhor de... Todo trono, todo principado, ele é senhor. E ali é que os demônios se submeteram. Depois ele falou, tá bom, deixou entrar nos porcos. E tem gente que fala que é cavalo do diabo. Mas vejam que nem os porcos quiseram ser cavalo do diabo. Então tem muitas pessoas que estão oprimidas assim, estão com possessões demoníacas. Até dentro da igreja, orando, falando em línguas. Que precisam ser libertas, precisam ser tratadas. São os extremos, né? E a ferramenta que o diabo aproveita é a ferramenta que o homem próprio dá. Então as ferramentas... Você que vai ou não bloqueá-lo. Tipo, nós estamos blindados pelo sangue, pela consciência do evangelho. Não tem como o diabo tentar atacar. Ele só vai atacar se eu... Não, exatamente. Tem os extremos, né? Eu acho que nenhum pastor, nenhum cristão deveria ter medo do diabo. Não tem que ter. Mas também em Caxias, isso não é piada, é realidade. Tem um carro lá, preto, não sei se tem mais. Era um Fox. E eu passando na rua, o cara colocou um adesivo na porta de ponta a ponta do carro. Escreto lá, caçadores de demônios. E tipo assim... Aí paramos na Blitz. Caçador de problemas. Não, aí paramos na Blitz. Isso não é história, é verdade. Paramos na Blitz. Aí parou, o meu carro parou dele. Desci do carro, cara, desceu os caras tudo pentecostal ao extremo. Ultra, ultra pentecostal. Aí tá, eu passei, fui lá pra odega de Caxias ali. Quando eu tô saindo, fiz o retorno, cara. O carro tava em cima do... Do revoque, eu falei aí, cara. Caçaram, caçador de demônios. Tô caçando demônios, mas não tô caçando pagador com medo. Caçou o problema. Pagou IPVA. Só caça demônios. Agora o demônio caçou ele. O diabo parou ele. O diabo é aquele que se opõe, né? Só pra concluir, Pablo. As armas da nossa milícia são o quê? Poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E Paulo ainda disse também, não foi até a voz com palavras filosóficas, mas foi até a voz com o poder de Deus. A igreja não tem que manifestar o poder de Deus. Se eu entrar uma pessoa endemoniada na igreja, aquele ambiente, aquela oração que tá ali, o diabo tem que se manifestar e tem que sair. Vamos pro break, tem mais um bloco pela frente, quarto e último. Vamos finalizar com chave de ouro, então não perde não, que a antenazos vai voltar já, já. Estamos de volta, quarto e último bloco, ao som do Cezinha Beliene aí, cantando muito bem. Um beijo grande pra você, Cezinha. Deus te abençoe, te prospere, te dê muito sucesso aí na sua carreira. Olha aí, pastores, tem três perguntinhas. Sempre tenho dúvidas em saber como identificar quando Deus está falando comigo. Como sei que é a voz de Deus? Não é só ele não, eu também tenho. Eu também tenho. E o pessoal ficava confundindo, né? Será que é Deus? Será que sou eu? Será que é quem? Por exemplo, a gente acabou de falar de provações, né? Às vezes a gente passa por certas coisas que a gente não sabe se é Deus ou se é o diabo. Tem situações que a gente precisa... A porta não abriu. Aí tem gente que fala, irmão, deixa, porque é Deus que está permitindo essa porta não abrir, porque Deus lá na frente tem algo melhor pra você. Por outro lado, a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz. E obedece, né? Pedir discernimento ao Espírito Santo, porque o Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos seus filhos. Testifica pela palavra. É, testifica pela palavra e também o próprio Espírito está dentro de nós. O próprio Espírito comunica com o nosso Espírito. O Espírito não pode confundir com a emoção também, né? Quando que é o Espírito? Então, essa que é a questão. Existe essa questão, mas... Nós somos a dicotomia, né? Nós somos corpo e alma. E às vezes a gente tem essa dificuldade. Ou corpo, alma e espírito. Ou tricotomia. Testifica pela consciência do Evangelho. O Espírito está dentro de nós. Somos filhos e nós nos conhecemos. Ele está dizendo isso. Com certeza. Nós temos uma certa ligação que eu vou entender. É Deus, não é Deus. Tem hora que o homem confunde. Por quê? Porque nós ainda estamos em carne. E é natural. Todo momento de fraqueza. O mundo é no Espírito. Aí eu vou para a oração. E sem saber se é Deus ou não é Deus. O próprio Jó, ele não entendia por que sofria. Os seus amigos vinham lá e falavam. Confessa o teu pecado, Jó. E ele falou. Mas calma aí, meu irmão. Eu não fiz nada. Por que eu estou passando por isso? São questionamentos que nós fazemos, às vezes, até o próprio Deus. E Jó ali, ele começou a questionar aquela situação. Ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Ele falou. Maldito o dia que eu saí do vento da minha mãe. Melhor que eu fosse um aborto. Do que passar por tudo isso que eu estou passando. Então, tem certa situação. O próprio Elias entrou na caverna e começou. Tem que estar falando. Pô, por que eu estou... Estou sozinho. Estou sozinho. Morreu todo mundo. Eu só fiquei eu. Então, a gente tem que pedir orar a Deus. Realmente, eu concordo com tudo isso aí. Mas tem hora que a gente precisa realmente se aprofundar para discernir o que Deus quer de nós. Mas existe uma diferença também, porque a luz do Antigo Testamento, né? E nós, hoje, que somos igreja. A luz do Novo Testamento, neotestamentariamente falando, né? Porque hoje o Espírito está dentro de nós. Ele habita em nós. E essa questão dele habitar dentro de nós, ele consegue perfeitamente se concentrar. Comunicar conosco a partir do momento que a gente também esteja ligado nele. A gente precisa estar ligado em Deus. Que é o Espírito que vai falar conosco, vai testificar no nosso espírito. E nós vamos entender perfeitamente quando Deus vai estar falando e que estamos dentro da vontade do Senhor. Olha aí, mais uma perguntinha. Michael, quase não se fala mais sobre jejum na minha igreja. Essa prática ainda é válida? E por que algumas igrejas não tocam mais no assunto do jejum? A questão do jejum é algo muito particular. Eu sempre falei isso, entendi dessa forma. Porque o que eu entendo com o jejum é a questão de aproximação a Deus. Eu acho que a pessoa que ora mais, que jejua, ela não tem a questão da pergunta anterior. Ela não tem dúvida quando Deus fala com ela. Eu acho que o relacionamento dela com o lado espiritual fica mais íntimo, mais próximo. E se a pessoa não tem, não sente vontade de jejuar uma igreja que não tem propósito de jejum, eu acredito que essa igreja não esteja procurando tanto as questões espirituais. Porque tem muito isso. Igrejas que procuram muito as questões, todas as questões menos espirituais. A questão do jejum, oração, santidade, sensibilidade. E isso entra dentro da conotação da batalha espiritual. Eu penso assim, o jejum também é um princípio judaico. Quando o povo judeu ia entrar numa batalha ou passava, Josafá apregou o jejum, até os animais jejuavam, se vestiam de saco. Então é uma herança judaica, não é uma herança neotestamentária. Tanto que a igreja neotestamentária, Paulo, você vê pouco falando de Paulo. É o contrário, tem um texto que eu esqueci, que Paulo manda o povo comer. Come, não façam jejum por causa da caminhada. Isso ali é um momento do navio. Isso, do navio que o povo está ali muito tempo sem... É uma situação diferente. Eu já discordo. Não, beleza, mas eu também penso o seguinte. Não, claro. Eu penso assim, Jesus diz assim, a caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Mas ele fala isso antes da cruz. Depois da cruz, eu penso que não existe mais caixa de demônio que só sai com jejum. Qualquer casta hoje sai no nome de Jesus. Porque pós-cruz, a Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança. Então o poder da cruz, o poder do nome de Jesus é maior do que qualquer jejum. Não que você fazer jejum seja pecado. Como também não é pecado não fazer. Então eu penso que o jejum... Ah, tem igreja que não fala mais sobre o jejum. Está errada? Não está errada, não. Porque o jejum é uma herança judaica. Hoje é a graça. Gravei uma live com o título Jejum, uma arma infalível. Se alguém quiser assistir, está no meu perfil, João Neres. Jejum, uma arma infalível. Elias jejuou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias, Jesus jejuou 40 dias. Pós-cruz agora. Paulo jejuou também. Depois da cruz. Nos jejuns. Sim. Muitas vezes. Ele diz que ele não foi chamado para jejuar. Ele diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. E entre essas armas está o jejum. O jejum é uma arma espiritual. Mas do que o nome de Jesus, então o nome de Jesus não é suficiente para expulsar demônios? Mas quem disse que é acima do nome de Jesus? Mas então, se Jesus disse que é a caixa de demônios. Nem eu estou dizendo, nem ninguém disse isso. Que só segue o jejum em oração ali antes da cruz. Não é só o nome isolado. Tem coisas que são princípios eternos. É a materialização da pessoa. Jesus não é o nome. Jesus é uma pessoa. Então, às vezes o cara todo em pecado. Falei, no nome de Jesus, sai. Não vai sair. Vai apanhar. Até que nem aconteceu com aqueles caras. Ele tem que estar vivendo o evangelho. Jejuar é uma prática piedosa que deve ser praticada pela igreja. Felizes são aqueles que a praticam. Eu tenho um diário sobre isso. Experiência sobre isso. O jejum não é importante. Só não é tipo aquela... Não pode ser a legalismo. É. Quando foi o papai, aquele... Quando foi o papai, o cara fica poderoso, sai... Isso. As pessoas levam por lá do legalismo. É uma sensibilidade espiritual. Não é isso que a gente está falando. Nem todo mundo pode jejuar. Porque tem pessoas que têm... Isso é outra história. Então, assim, se eu fizer uma conotação, amarrar o jejum como um princípio de poder e de êxito naquilo que eu quero, logo a graça é o nome de Jesus. A pessoa que toma remédio, ela pode fazer de duas horas. Então... Quem quer jejuar, vai jejuar por uma questão... Às vezes, também é bom jejuar. Existe o lado bom também de jejuar. Agora, se eu espiritualizar o jejum e colocar o jejum como um princípio principal para que eu tenha êxito na minha vida... Irmão, o evangelho que eu conheço é espiritual, né? Ele não é o princípio principal, mas ele é um princípio. Não vejo. Que a igreja... Você pode não jejuar e receber vitória. E como você pode jejuar e vai se fazer bem também e receber... Ah, eu vou jejuar para receber aquela vitória. Meu irmão, o nome de Jesus é autossuficiente em tudo. Eu vou jejuar para estar perto de Deus. O jejum é para consagração. O jejum, para mim, funciona com isso. Paulo não mandou de volta de jejuar. Muito para se aproximar, né? Com aproximação. 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 Ela está na minha. Paulo não mandou de volta de jejuar. Paulo não mandou os seus discípulos jejuarem. Jesus mandou de jejuar, mas ali é antes da cruz. Ali é um restício ainda do judaísmo. O Paulo também fala que ele não foi chamado para jejuar, mas ele não abomina. Ele não foi chamado, mas ele não abomina o jejum. Fazer a conotação do jejum para que o milagre aconteça, o nome de Jesus começa a ficar caquético, ele começa a ficar capenga. E não é, não. O nome de Jesus é principal. Não se associa jejum, Silas, ao nome de Jesus. Jejum é uma prática piedosa, como a oração é. Praticar a oração não está diminuindo o nome de Jesus. Como é a santidade? Cantar, adorar, não está diminuindo o nome de Jesus. Mas se eu canto e oro, se eu canto e jejum... Mas tem igrejas que falam, pastor. Se eu prego o jejum, eu estou fortalecendo. Tem pastor que fala assim, você não recebeu a vitória porque você não jejuou. O que é isso? Mas ninguém está dizendo isso. Eu sei, mas tem os telespectadores que estão lá. Fala para eles. Não, mas aqui é um debate. Antes da cruz, eu não acredito mais, eu, pastor, não acredito mais, que precise jejuar para sair caixa de demônio. Hoje, qualquer caixa de demônio sai somente com o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para tudo. Olha aí, vamos fazer um programinha só de jejum. Vai ser a próxima. Vem todo mundo de jejum. Vamos ver o programa. O programa é hoje, um beijo grande para você que participou, participa. E terminamos aqui. Até a próxima. Uhul! Uhul! Assim me completou Ele é o grande eu sou Na...